Eu tenho uma pergunta que a gente faz pra todo mundo que vem aqui. Logo de cara, sim? Logo de cara. É a primeira pergunta que a gente faz. Quem é o Paulo de Carvalho? Puta, o Paulo de Carvalho é um cara que adora rock'n'roll, adora amigos, gosta de trocar ideia, mas... Ao contrário do que parece, ele é muito tímido e a banda do Road Rock e a cerveja salvaram a vida dele. Porque foi o que fez ele encarar o palco e se tornar talvez um sujeito mais expansivo, assim. Porque eu passei boa parte da minha juventude muito tímido, muito enfiado em casa e tal. Então o Paulão é um sujeito que foi salvo pelo rock e pela cerveja. Você sempre quis ter banda? Você quis tocar? Pra caralho. Pra caralho. Eu sou de 65 e eu cresci com meus irmãos ouvindo rock em casa, né? Ninguém tocava nada, mas era Creedence, era Beatles, era Stones, era Jovem Guarda. Você é bem mais novo que eu. Sou? Eu sou de 65. Eu sou de 60. Então, 5 anos mais, né? Então, mas no... Mas muda a geração. Muda a geração. 65 é outro nome de geração, que hoje é a Z que tá mandando aí. Muda um pouco. E aí meus irmãos ouviam muito rock'n'roll, eu herdei todos os LPs deles, né? E eu falava, pô, que do caralho que é isso, né, cara? Eu achava isso incrível. Hoje a mulher cara quer ser DJ e outras coisas. Isso não é uma crítica, é só uma observação. Os tempos mudam, as pessoas querem outras coisas, né? E eu queria até uma banda de rock, mas... Pô, as bandas dos anos 70, tanto as gringas quanto as brasileiras, eram muito fodas, né? Led Zeppelin, Black Sabbath, Yes, Queen. E as bandas aqui também, né? Made in Brasil, e Joelho de Porco, e Mutantes. Falaram, caralho, bicho, como os caras tocam muito... Na nossa época era mais isso, né? É, então, tocavam muito bons músicos, né? O terço. Quando chegou os anos 80, que eu tava fazendo 15 anos, 16 anos, as bandas que entraram cantando em português, elas faziam um som mais influenciado pelo punk, que era uma coisa mais simples. Então, o som era mais simples, e as letras eram do dia a dia, da esquina, da conversa que a gente tinha. Aí eu falei assim, não, essa daí dá pra gente pensar em fazer, né? E eu passei os anos 80 vendo Legião Urbana, vendo Camisa de Vênus, o Traje a Rigor, Erva Doce, Blitz, Ira... Blitz e o Traje a Rigor, isso foi muito sensacional. É, então, Blitz mudou a juventude, né? Com aquela linguagem, você não sabe, me ama, tirando sarro e tal. Era outra coisa, né? Do que os anos 70 faziam. Não melhor nem pior, só diferente, né? E aí, essa geração toda inspirou a gente, porque você via na esquina, eram danceterias. E você saia de casa, tava o Titãs tocando no Rádio Clube. Aí você ia no Radar Tantã, tava o Camisa de Vênus, né? E no Latitude, tava... E aí você ia ver essas bandas e... Meu, eu lembro de ter visto um show da Legião Urbana aqui em São Paulo, acho que 84, 90... 84. 84. Tinha eu e uma meia dúzia no Radar Tantã. E eu já era fã da Legião, né? Porque eu tinha um monte de amigos que tinham Vinícius e você faz esse trâmite e tal. E aí eu fiquei assim no palco, ó. O Renato Russo entrou fumando. Fiquei assim no palco, eu era muito fã do cara. A banda tinha meia dúzia de pessoas no Radar Tantã. Caramba. Aí eu fazia faculdade de comunicação já e fui ser estagiário na 89FM. Eu era muito fã do Renato Russo. Eu ainda sou. Aí um dia eu tô olhando assim e falava, putz, quando é que o Renato Russo vai aparecer aqui, né, cara? Aí um dia eu trombo com um cara assim no corredor, corredor de Radar Tantã, pequenininho. Falei, caralho, como esse cara parece o Renato Russo? Falei, caralho, eu tô na lá de bom. É, é o Renato Russo. Mas eu não consegui falar com o cara. Não conseguiu, travou ali. Fiquei gava, fiquei gava. Aí a 89 fez um show com ele uma vez, eu fiquei sentado do lado da bateria, assim, no palco. Acho que foi no Parque Antártica, até no ginásio do Palmeiras. É... Aqui do lado. É aqui. É. Fiquei do lado da bateria, assim, cara, olhando praquilo. E eu era muito fã do cara, né? É... Porra, na 89, cara, a Rita ali tinha um programa de rádio, cara. Caramba. Que divinil, cara. Que divinil, grande amigo, cara. Que puta cara, o cara que tocou a gente primeiro em rádio, bicho. A Rita, velho, ela ia gravar o programa dela. Tava ela, o Roberto, o Antônio Bivar, que faleceu recentemente. E eles tinham toda uma produção pro programa, tinha assuntos pra tratar e tal. Aí a Rita, ela era doida, né, velho? É... Eu tô passando assim no corredor, a Rita tá assim. Que ela fazia um personagem que era uma criança, né? Eu falei, o que que aconteceu com você, menina? Eles não me deixam fazer o programa do jeito que eu quero. Ela fazendo o personagem, falei, quem é que não deixa? Esses caras aí dentro. Pô, eu era estagiário, cara. Abri a porta, tá o Roberto de Carvalho e o Antônio Bivar. Falei, o que é que vocês fizeram com essa menina aqui? E ela, isso mesmo, tio. Ela tava dizendo que vocês não deixam outra. Ah, não, a gente vai deixar. Uma, outra, ela foi entrevistar a Virginie do metrô. Nossa! Aí eu tô lá ouvindo a entrevista, né? A Virginie chegou chorando. Chorando. E a Rita, mas o que foi? E a Virginie era francesa, ela falava assim, né? Estou muito triste. Eles me botaram por fora do banda. Eles me tiraram do banda. Tiraram tirado ela do metrô, né? E a Rita, mas calma, não sei o que. Não, eu não sei o que vou fazer. Ela falou assim, você acha que eu saí dos mutantes? A Rita. Eles me tiraram também. Banda de rock é igual time de futebol, cara. Eles não querem mulher, não, cara. É isso que eles fazem.